Oi meus amores, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal, para quem está chegando aqui agora é muito prazer, eu sou Lucila Nascimento, oi Rian, oi gente, pessoal hoje estou aqui com uma receitinha incrível para compartilhar com vocês, vamos fazer almôndegas recheadas ao creme de batatas, gente, uma receita super fácil mesmo de fazer, qualquer pessoa aí faz e fica incrivelmente deliciosa, e para dar início a nossa receitinha, eu já tenho aqui gente, ó, um quilo de carne moída, tá? E também a gente vai precisar, ó, tá temperando, e você tempera do jeito que você quiser, com os temperinhos da sua preferência, aqui eu já tenho uma cebola picadinha, três dentes de alho, também amassadinho com aquele temperinho que já é pronto, ó, a gente já vai adicionando aqui, e também aqui a gente vai juntar, aqui eu tenho aquele temperinho baiano que é o comil, um pouquinho de pimenta, páprica defumada, como eu disse, totalmente a gosto, o que você quiser, e aquele prontinho também, que parece um cremezinho de cebola, mas não é o creme, né, mas fica, eu tenho uma delícia, esse aqui pra carne fica ótimo, vou colocar duas colheres de sopa, tá? E o sal também é a gosto, viu, gente? Então aqui, também, um sacerdinho, daquele temperinho famoso de carne, que dá um sabor todo especial, e é isso, agora aqui com as nossas mãos, a gente vai amassar, porque não vai ter jeito, vamos misturar bem esses temperinhos aqui, já mostro pra vocês. Então, ó pessoal, misturei bem aqui os temperinhos, gente, e pra ajudar, dá aquela liga também, eu vou tá adicionando aqui, duas colheres de sopa de farinha de trigo, se você tiver usando aí o creme de cebola, ele já, já é o bastante, né, pra dar aquela ligazinha, então vou mexer muito mais um pouquinho aqui e já vou. Então, ó pessoal, tudo muito bem misturadinho, agora a gente vai fazer as bolinhas, ó, pega um tantinho assim, ó, que enche a palma da mão, ó, agora a gente vai abrir um pouquinho aqui ao meio, ó, vamos colocar um pedacinho de queijo, que é o recheio da nossa almôndega, vamos fechar bem fechadinho, gente, pra que depois não estoure, e também selar bem, ó, pra não ficar a partezinha aberta, que depois entrar e estourar, né, Ri? Então, ó, faz os moldezinhos, ajeitem bem, e é isso aí, ó, tá vendo, pessoal? Ó, agora nós vamos fazer todas, o quanto vai render pra gente voltar, né, Ri? Então, ó pessoal, nossas almôndegas estão todas modeladas, a gente rendeu bastante, deram 18 unidades, depende do tamanho que você fizer também, né, Ri? E aqui, pessoal, agora a gente pega uma frigideira, uma panela aí que você queira, a gente vai colocar aqui, eu vou colocar óleo, porque eu não tenho azeite, mas pode ser azeite, pode ser manteiga, né, Ri? Olha, pontinho assim, e agora a gente vai colocar nossas almôndegas aqui, pra dar aquela boa selada, tá? Então, selo de um lado, selo de outro, e vamos ver, depois eu já volto com vocês. Então, ó pessoal, dei uma boa seladinha aqui dos dois lados, ó, vocês mexem, agora a gente vai colocar aqui um cachê de molho de tomate, ó, sobre elas todas, tá lindo, né? E também um pouquinho de água, e a gente vai deixar essas almôndegas cozinharem aqui por uns 10 minutinhos. Não precisa muita água não, só mesmo pra cozinhar, pra um molho, o molho é muito sequinho, né, Ri? Pronto, ó pessoal, agora a gente tampa, e vamos deixar isso aqui cozinhar por uns 10 minutinhos, e a gente volta com vocês. Então, ó pessoal, olha como tá aqui nossas almôndegas, o cheiro tá incrível, né? Gente, agora, enquanto tá quase no ponto ali já, enquanto tá preparando ali, a gente vai bater o nosso creme, tá? O nosso creme de batatas. Pra isso, gente, eu cozinhei aqui, ó, 3 batatas, parti ao meio, a gente vai colocar essas batatas cozidas no liquidificador, aqui também a gente vai juntar uma caixinha de creme de leite, esse creme, gente, é incrível, eu amo esse creme de batatas. Pedacinhos de queijo, se você tiver, se não tiver, pode até ser o parmesão ralado, né, Ri? E sal a gosto, viu? Vou colocar uma pontinha aqui de sal, ó, pronto. Agora nós vamos bater isso aqui, e já volto com vocês, pra gente tá colocando ali nas almôndegas. Então, ó pessoal, nosso molho tá aqui, nossas almôndegas também, já passou de 10 minutinhos que tá aqui fervendo, e agora, gente, é assim, ó, vim com esse molho delicioso, com caldinho ali e tudo, não precisa nem tirar, e vamos colocar sobre nossas almôndegas, olha isso, hein? Nossa! Fica incrível, então, é só terminar essa partezinha aqui pra vocês verem. Então, ó pessoal, ficou assim. Agora, totalmente opcional, se você quiser, pode salpicar um pouquinho de queijo ralado assim por cima, olha que lindeza, né? E se quiser ligar, tudo bem, o fogo mais um pouquinho, e se não, é só deixar tampadinho aqui, né, Riã? Só pra esquentar mesmo. Olha, gente, que delicioso. Então, já volto pra finalizar com vocês. Então, ó pessoal, tá assim, eu nem deixei ferver muito, né, Ri? Porque já tá ótimo assim, nem precisa. E assim, agora a gente vai experimentar essa maravilha, ver como vai ficar, né, Ri? Vamos pegar uma aqui, ó. Então, ó pessoal, como ficou nossas almôndegas. Olha essa cena, né, Ri? Olha isso, gente, que esse queijinho aqui puxando, fica incrível. Vamos partir pra vocês verem também por dentro como fica, ó. Aquele queijinho lá, olha. Maravilhosa, né, Riã? Junto com esse creme aqui, não há quem resista, né, gente? Com um arrozinho quentinho aqui, ó, perfeita, viu, ó. Gente do céu, gente, fica incrível, delicioso. Você vai amar essa receitinha. Então, se gostou, não se esqueça, deixa o seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe, porque vale muito a pena, né, Riã? Sim. Aquela receitinha de final de semana, incrivelmente deliciosa. E é isso, fica com essa imagem linda de hoje, até os próximos vídeos. Beijo, meus amores. Fui! Tchau, tchau, tchau.